A polícia militar prende homem, rapaz, a galera pro mal tem uma criatividade. Carleana, escuta essa, esse homem criou uma bazuca, uma bazuca artesanal, gente, isso foi no Diceu, a arma seria usada para atirar em desafete, só atirar mesmo, caso visse na região, eu acho que esse aí que estava com a intenção de explodir era a região Diceu. O suspeito já responde a vários crimes, Francisco Filho, meu filho, bom dia, ótimo, ótima semana pra você, meu querido, conta aí, o que é que esse rambo aí estava querendo fazer na região Diceu, fala aí pra gente. Antigamente, se vocês vissem uma pessoa com esse instrumento aqui, um cavador, vocês iriam pensar, é para trabalhar, cavar, construir, certo? O tempo passou, isso aqui se transformou em um instrumento para arrombar comércios, imóveis, residências, mas o tempo passou também, isso aqui se transformou em quê? Em uma arma, olha só, o Jonas está mostrando, uma arma, Francisco, é verdade, aqui é uma arma, o cidadão conhecido como licor, se é cidadão mesmo, não é? Aqui, o Jonas vai mostrar, ele coloca o fósforo aqui, o papel, o palito, a pólvora, ele coloca por aqui, ou caco de vidro, ou uma pedra, enfim, qualquer objeto que possa explodir, destruir algo, então, matar. E aciona, olha, e atira, uma espécie de bazuca, coloca aqui também, esse rapaz aqui, olha, no licor, ele foi preso na região do Diceu, Sudeste de Teresina, e agora vai responder a bronca aqui, na delegacia, uma pessoa bastante perigosa, estava na condicional, estava utilizando a tornozeleira eletrônica, estava aprontando e a polícia acabou prendendo. Dessa aqui, eu vou confessar para vocês, nunca tinha visto, uma espécie de bazuca, uma arma de cano longo, utilizada aqui com esse cavador, que no passado, era realizado somente, feito, no caso, para a construção. Eu não sou de facção, não. E essa arma? E essa arma aí? Aí não é uma arma não, aí é minha defesa. Minha defesa, tu tem desafeto? Tem desafeto? Eu tenho desafeto, eu tenho treta. Treta? Eu tenho treta. Quais são os seus crimes? Eu não tenho crime, não, mas eu tenho um monte de cara que quer me matar, e eu tenho que... E a tornozeleira eletrônica? Não, a tornozeleira eu não estou... Tá rancor? É o seguinte, esse indivíduo, é um indivíduo bastante conhecido na região do Grande Seu. Esse indivíduo é arrombador de primeira qualidade, é arromba comércio, arromba casa de cidadão, veículo, está na condicional, e vocês estão vendo essa barra de ferro? Para vocês aqui é um simples cavador, mas aqui não é um cavador. Aqui é uma arma de fabricação caseira. Ou seja, ele risca aqui, em ojo de pólvora, em carro de vidro, pé de penela, pedra e atira. Ou seja, há vários e vários dias nós estamos sabendo... Desculpa, perguntar novamente, só para recapitular aqui, os colegas também, aqui é uma arma, não é uma arma de... Uma arma de fabricação caseira que ele anda normalmente com ela no meio da rua como se fosse um cavador, então... Não é um simples instrumento para arrombar portas não, não? Não, negativo. Há vários e vários dias nós estamos recebendo denúncia desse indivíduo. Então hoje ele já efetou disparo com isso aqui, a população ligou, nós fomos até o local, chegamos no local, não empreendeu fuga, Conseguimos pegar o mesmo e trazer para a central de flagrante. E agora, aproveitando a oportunidade, eu peço a justiça do estado do Piauí Que olhe para a população do Rio Grande do Sul, porque esse indivíduo está na condicional, ele aterroriza na região, todo mundo tem medo dele Ninguém pode sair de casa porque ele está arrombando a casa, então que julgue e condene em tempo hábil, dentro dos trâmites ilegais da lei E que ele apodreça, mas mais ou menos a carcerária do estado, que é um indivíduo perigoso e nascivo na sociedade. Aqui é o palito de fósforo, você pode ver aqui, o palito de fósforo está aqui, aí aqui ele enche de carro de vidro, de pé de panela, de pé e a pólvora E toca fogo e atira. Vira um rojão, né? Aqui é uma bazuca Uma doze Mas olha aqui como é que eles fazem, aqui tem o palito de fósforo É um indivíduo perigoso e inteligente Usando a inteligência para o crime, né? Para o crime, eu peço que esse indivíduo passe um bom tempo na cadeia até para dar uma tranquilidade para a população do grande seu Ele é conhecido como Ligoro, o submundo do crime Como aqui? Ele diz que tem costume, para ele não faz diferença Para solto é estar preso Aqui ele coloca todo o material e atira contra as vítimas ou até mesmo contra os policiais Como o próprio comandante falou, pedras, cacro de vidro, pólvora, tudo ele faz Aí é uma espécie de cama e longo, né? Mais ou menos assim, né comandante? Cama e longo aqui essa arma Positivo, é uma arma muito perigosa Aqui se ele apontar para uma pessoa e disparar, é fatal Então...